...de qualquer espaço do campo, Platero põe a bola, encara ali o seu adversário direto, vai para o remate, tira com a máscara, já vem Malian e dá logo ali uma ceticada a dizer isto não pode acontecer, atenção Rafa vai com a bola e quase quase ali que vem de dentro faz vivo! Uma bola na máscara do Melian e outra bola no ferro do Pedro Gil. Platero a recuperar a bola no ataque, coloca ali, curtinho para Pedro Gil, vai para o meio, vem o remate, tira Malian com a caneleira, e atenção ali, a tibena de banca. Aqui está Romero, para o remate, ui 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 que defesa! Mais uma repetição do lance da Pogo, uma grande intervenção de Xavi Malian. A facenciar o Dragão, vai para o remate, o Niasso ali, atenção, a recarga e tirou, Malian! A defender e a celebrar, como se tinha um gol se tratasse de paredes no Porto. Aqui, eles deitam-se todo, o Melian aqui, e depois, muito bem levantar-se exatamente. Também difícil, o Sanjoanense já se surpreendeu, por exemplo, no Sporting, e agora atenção, contra-ataque é Pedro Gil, vai ali no 1 para o remate, e tirou! Malian, e Gonçalo Alves ali a completar, bem um bocadinho, Gonçalo Alves. Ali a recuperar a bola, e rápido, agora com o Toni Pérez na baliza, adversário, e penalti. Do futebol do Porto, dá para o remate, e tirou a Malian! Malian, e a subir, e a descer é o perigoso, e... Fica ali em cima da linha, mas Malian a segurar, e de que maneira? Mas deixou-se de ver a bola, ninguém sabia de ver a bola. Ninguém? Mas nem no... Ah, foi para cima, foi para cima, bateu o Malian de frente, e a bola... O Sporting, até também tem estado a fazer... Ferran Fon, e quase tira Malian. Agora, é natural. Vai partir Ferran Fon, para o remate direto, não ameaça a chave, e Malian Zanabelize. Olhou, defesa! Era ali o lance, perigosíssimo, e Malian conseguiu corrigir. E a simulação, Ferran Fon, para ser um lance casual, mas repara, parece que a bola vai entrar aqui, Filipe. Uma grande defesa. Uma grande defesa, e depois... Uma grande defesa, e depois que a bola vai entrar aqui, Filipe.